Quando Te Deixei Madeira Agora mora o abrigo desta Lisboa encantada Que quando sonho contigo parece cantar comigo Esta canção magoada Minha madeira querida Tão pequenina e garrida Cheia de luz e de cor Ilha de encanto e beleza Linda terra portuguesa Por quem quis ser trovador Minha madeira Velhinha És um ninho de andorinha Fogando no mar sem fim No meu cantar de saudade Eu peço a Deus que te guarde Inteirinha para mim No meu cantar de saudade No meu cantar de saudade Minha madeira Minha madeira Velhinha És um ninho de andorinha Fogando no mar sem fim No meu cantar de saudade Eu peço a Deus que te guarde Inteirinha para mim Existe no marじゃ Eu peço a Deus que te служa Eche a Deus que te guarde E me leva Para em risco a Deus que te guarde